As raízes enlaçadas às pedras do meu berço são as cordas que brotam de uma lira. Eu não sei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo o sol, nem pude ver. Que o tempo é maior, olhei pra mim, vivi assim, tão perto de chegar, onde você não está. O silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir. Eu sei, vai ter que existir, vai existir, nosso lugar. Solidão não pode evitar, te encontro em mim. Meu coração é segurado, sonhei deságuar dentro de mim. Amanhã devagar, me diz como vou dar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, clipe exclusivo, canção inédita de Leandro. Tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. A comoção que tomou conta desse país. Que deixou na terra a melodia do seu cântico, na música dos seus versos. Obrigado, gente. Obrigado.